Lâmpada fluorescente versus pó de ferro, meu parceiro. São duas lendas aí, bruta. Deca, você vai com pó de ferro? Não, não. Deca, você vai com pó de ferro. Eu vou com lâmpada fluorescente, hein? Pó de ferro já tá aqui, rapaziada, ó. Lembrando que esse aqui vai estar misturado com vidro, tá? Não tá puro pó de ferro. E lembrando que essa lâmpada fluorescente é uma lâmpada fluorescente de LED. Então, ela não contém mercúrio. Pode ficar tranquilo que o Brian aqui vai sobreviver, vai ficar muito tempo pra vocês. Vai ficar de boa. Relaxa. Comprei várias varetas ali, ó. Fibros, carambaquato. Eu não, porque eu compro fodegas, que eu tô liso. Tá doido, dorme. E... Não sei se você vai descolher todos os pibos que a gente pode estar fazendo. Daquele jeitão. E você quer ganhar uma carretilha do malvadão? Quer ganhar uma carretilha do malvadão? Me segue nessa grã, então. Quanto mais você seguir e compartilhar, mais chances você tem de ganhar. Uma propaganda, rapaz. Vamos começar, rapaziada. O negócio é o seguinte. Aqui, ó. Como vocês podem ver, com os ouvidos de vocês, ó. Aqui já é a lâmpada fluorescente, que eu quebrei algumas ontem. Eu não vou perder meu tempo quebrando aquela lá, que dá mó bel pra quebrar. Enfim, vamos só picotar essa aqui toda, certo? Com o martelo. Tô com esses negócios no dedo aqui, meus dedos estão todos lascados da mandalinha aí. Não é cerola. Cerola não corta tanto. Cerola, cortamos o dedo. O dedo, não corta. Agora essas linhas aqui do... Meu Deus do céu. E o óculos, cadê o óculos de proteção? Óculos... E o óculos do... E o óculos do céu, mano. E aí, é. O negócio é o seguinte, hein. Eu acho que lâmpada fluorescente, como ela é bruta, ela vai quebrar o dedo. E aí, bota fé em quem? Bota fé em quem, Adrien? Lâmpada fluorescente. Caraca, não dá pra pronunciar. Bota fé? Bota fé. Ela é um vidro muito fininho. É tipo aquelas lâmpadas de... É vidro, não é? É vidro. Pai, vidro é monstro, então a lâmpada deve ser também, pai. Tem moleque que pega aqueles vidros de... A antiga, amarelo. Aquelas luzes amarelas. Tá ligado. Mas tem aquilo ali, ó. Fininho. Deus é mais. Ave Maria. Aqui tem bastante. Vou comprar um liquidificador. É. Mais fácil. Não, pelo amor de Deus, ficar moendo vidro, não dá, não. Vamos lá no Drigo. Como de costume aqui, ó. Tá só o talco. Vamos ver como é que eu vou peneirar com a minha. Não vou. Vamos assim. Desse de metal. Ah, tá. Ó, rapaziada. Ah, de prima. Aqui já vai ficar nata. Certo? Mas isso aqui, ó. Não é o que nos interessa. O que nos interessa é o quê, Drigo? Carros, motos, mulheres, dinheiro. Fama. Luxo. Ó, rapaziada. Mistura. Estica bem, ó. Certo? Vem aqui, ó. Só balançar. Balançou, pai. Já era. Aqui é só pra sair a nata. Pó fino do fino do vino. Vocês acham que você pode ver alguém? Não sei não. Bota isso aí. O que importa é o pepeiro. Vai soltar. É, cortar os dedos. Você acha? Sei não. Queta. Queta. Bum, bum, balançou. A pisa subiu pra mente. Agora que é colorida, agora ficou transparente. Bum, bum, balançou. Foi, Deca. Tá com sono, né? Não, com essa cara inchada aí tá não. Ó. Tem uma ideia? Se não der... Não deu. Vai fazer o que, Deca? Vai moer aqui também, vai? Vai. Vai, Deca, vai moer o dele agora. Vou jogar o desse aqui. Tá ligado? Fazer. Temos que jogar o burrito aqui. Trabalho da peste, menino. Trabalho. Soltar, cara. Agora só toca a cola. O Dele já vai começar a marretança. Marretada do dono. Taca a colinha. Bem pouco. Meu Deus. Animal. E água. E está pronto. O meu serone de novo é fluorescente. Vem cá, madeira, Dele. Cadê? Cadê o serone aí, rapaz? Aí só tem água e cola. O que é que tu acha, ladrão? Eu não acho que é nada. Eu acho que é rebenda, só. Pode chegar, vai tomar peia pro quadro. Vou colocar o fluorescente. Vai, é. Lógico. É, meu, meu. É, meu, meu. E lá, chega. Tá bom ainda não. Cadê? Ó, ó. Inovamos, família. Não vamos mais soltar com as peixinhas. Calma aí. Deca, você quer botar as peixinhas? Não. Ai, Maria. Amardita, lá. Já já contaram, rapaziada. Aí já tem muita peixinha. Ó, peixinho de feio. Ai, Maria. Essa aqui é linda, hein, mano? Essa aqui é de DTzinho? Não. DTzinho. DTzinho? Diz ontem. De ontem, de ontem, de ontem. Estamos rifando. Ó, pipa feio, mano. Não é desmerecendo, não. Mas ó, pipa feio, mano. Ô, rapaz. Tô gravando aqui, rapaz. Pode morrer mais, hein? Com força, pau, 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 pau. Lá ele. É com força, hein? Lá dele. Com força e congentinho. E aí? Olha lá, ele vai começar a peneirar, gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Peneiração, vê a peneiração dele. Isso aí é o quê? Vrede. Vrede. Preto? E cargão. Ô, pau de ferro. Degas peneirando na técnica milenar dele? Como fazer os incas e os aztecas? Deixar aqui só podes. Ô, Degas, você aprendeu essa técnica aí aonde? Vim no YouTube. No YouTube? Mentira. Bicho, tu tem muito preparo. YouTube boy, tá fazendo o quê? Eu tô fazendo esse estirado. Você ainda tem que fazer estirado pra caramba, dos pibos, porque eu desde não consegui gravar, porque tinha gente ouvindo músicas, ó. E aí, tamo fazendo todas as peixinhas que a gente vai usar pro X1. São quatro vídeos que a gente tá gravando hoje. Ou seja, 16 pipas. Ô, pipa feio. E essas são as primeiras que eu vou perder, que ele vai bater, eu falo. Ô, pipa feio. É uma transparentezinha, né? A fibra. Fiz que é do quê? É féril. Féu. Rapaziada, agora é a parte mais chata. É não, pra mim é de boa. É porque eu só gravo, né? Melhor parte, a parte que eu fico sentado, de boinha. É a melhor parte do quê? É, sentado no jão. Não tô conseguindo nem pegar os negócios direito, que é a cara do dedo. O dedo tudo tourado. Todo zoado, todo lascado. Manda um beijo aí, Degas. Manda um beijo, Alex, pra ocupar a sua cidade. Como se eu fosse a minha. Um beijo pra galera de Cafarnão. Hércules, Fernando, Leiton. Não sabe pra você que é de Alagoinha. Não sabe pra você que é de Irecê. Vitória da Coquisa, Cascavel. Querida de Santana. Não sabe pra você que é da onda de Iraque. Não sabe pra você que é da puta de talibu. Você é tudo torto. Seu rabo. Doutor de Sirães. Quanto salve aí, Degas? Salve, pra quê? Pra você que tá usando roupa. Pra você que tá pelado. Salve pra todo mundo do Brasil. Aí eu não salto de pipa. É o que faz nos dedos. Tô torado, você. Quase perdeu a ponta de um. Daqui, ó. Quase tive que o puta aí, ó. Se você gosta de linha, pipa, carretilha. E quer comprar seu pipa, sua carretilha. Sua camisa, fogo de artifício. Tudo que vocês quiserem. Tem aqui no Nene Pipas. Então já corre aqui. Que eu vou estar deixando o link na descrição. O endereço. Tudo bonitinho pra vocês. Chama papai que vai ter os melhores pipas e linha. E vai ter um ótimo atendente pra vocês. Tipo que sei que vocês estão vendo. Rapaziada, vamos agora. Pó de ferro versus lâmpada fluorescente e a hidro. Faz suas apostas agora. Pó de ferro e vidro, hein. Pó de ferro e vidro. A gente colocou um ativado. Deixa eu vou um pouquinho ele. O que você acha? Mano, pó de ferro e vidro, pai. Alumínio não, é fluorescente não. Não, esquece. Vai tomar a pé. Não fica falando muito do pó de ferro. Você vai perder, parceiro. Agora aqui é melhor. Vai ser pra ele? Vou. É carvão, é? Parece, parece. Pai, cara. Vamos passar aqui, ó. Lâmpada fluorescente, mano. Já deu a pé nenhuma aí. Eu não vou falar qual. Ah, mas foi acirrado, pô. Foi um lá. Foi acirrado assim, foi laça. Eu errei a laça. Se você laçar acertinho, mano. Agora o pior serol da minha vida é o Nesca. O serol. O serol. Rapaziada, são duas lendas. Pó de ferro e lampada fluorescente. Agora vamos ver qual que vai ganhar. Pó de ferro e vidro. E vidro. Lampada fluorescente ganha. Piaça? Não, não. Lampada fluorescente vai ganhar. Vai tomar mais peia. Bora pro primeiro round de chama. O sol tá atrapalhando, mas não vai assim mesmo. Solta com a mão só? Só. Eu quero ver, hein. Foi lindo. Olha isso. Aqui é o jogador de volta. Caçou-se. Bom, apoiado. E aqui é acüana, por favor. Ahorred em com o dano. E aí fora da braço. E aí fora da braço. É realmente um 1-2. E aí fora da braço. Bom, apoiado. A récord. Aí era da braço. E aí fora dela. Vai ficar o bem, igualzinho. Oh, meu! Dá para tomar o burraro. He peguei. Ele se ligou. É muito bem tia. Trafarça. É tudo mais. E aí fora. Desma. Vem pau de ferro, vem Você der Nutella, rapaz Antes do ferro, me ouvir Antes do vídeo, eu ferro Sei lá, pô, receba Round 2, round 2 Esqueça, esqueça, esqueça Vai lá, Patinho, pega outro É, tô bem, né? O som não dá pra ver nada, não, viado Não dá pra ver mesmo, não Não vi nada Mas é assim mesmo, né? Bora pro segundo round Rapaziada, vamos pro segundo round Vamos ver se nós conseguimos arrumar alguma coisa agora Porra, né? Que desgraça aconteceu aqui Melhor do mundo Vamos respirar, já vou cortar logo a milhão Oh my goodness, it is over Spitting back fist knockout Wow Oh, he fake the kick and came in perfectly with that spinning back fist Ai, é vapo Já é, vizinho Pode perdoar não Só lá fazer de qualidade Finaliza o vídeo lá com o fraco Tudo não presta, só presta o chileno Novo não faz acelerando a sua vida Não será o presta Finalizando o vídeo aí Deixa o like, compartilha É nóis É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau